Por aqui também, além dos urologistas que nós anunciamos, doutor Marcos, doutor Eduardo Serqueira aqui conosco, doutor Arthur, né, o cardiologista aqui conosco, que fique à vontade, doutor Arthur, pra falar ou pra fazer pergunta também, né, participando aqui. Doutor Marcos Boaventura, bom dia. Bom dia. Doutor Eduardo Serqueira, seu bom dia. Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, ouvintes. E doutor Arthur, sua saudação aí aos nossos amigos ouvintes, tá? Você tá sempre aí com a gente. Bom dia, Léo, bom dia, ouvintes de São Antônio de Azul e da nossa Rádio Andaiá. É um prazer estar aqui, né, com a nossa equipe de urologia, doutor Marcos e doutor Eduardo, são duas pessoas que compõem a equipe do Hospital INCAR, essa visão de dotar o hospital de maior ampla número de especialidades, tentar resolver todos os problemas de saúde aqui na nossa cidade. E a urologia é muito importante, né? A gente também pensar na questão da prevenção, dar acesso a essa especialidade, porque muitas das doenças podem ser prevenidas e é muito importante que os homens percam o preconceito, né, de ir ao urologista. A gente vê claramente numa clínica, né, num serviço de saúde, que as mulheres sempre vão ao médico e o homem demora muito de ir. Então, é um recado que a gente dá, né, que todo mundo deve se cuidar e a prevenção é a melhor arma. Então, os homens deixaram de ir ao preconceito e passaram lá no ICAR, que nós temos uma equipe de urologia muito diferenciada, é um pessoal jovem, que tem boa formação, trabalharam e trabalham em grandes hospitais também, inclusive fora do estado, e estão aqui pra ajudar toda a população. Muito bem, doutor Eduardo, explique pra gente o que é que acontece, como é feito esse processo de vasectomia, né, se tem as opções, é um tipo só, né, porque o pessoal fala que tem aquela que é reversível, tem uma que não é reversível. Explique o que é vasectomia e os tipos de cirurgia que podem ser feitas nesse sentido. Certo, a vasectomia é um procedimento que é feito pra uma contracepção definida como definitiva, ou seja, quando o paciente tem interesse de não ter mais filhos, isso é uma coisa que eu sempre tomo cuidado de explicar no consultório, pra o paciente não ter muita dúvida, de que a cirurgia de vasectomia, a gente tem a opção até de fazer uma reversão de vasectomia, um procedimento cirúrgico que a gente faz e tudo, mas quando o paciente define que quer fazer vasectomia, é aquele momento em que, pelo menos ali, ele tem uma certeza de que ele não quer mais ter filho. De que ele não quer, não é aquela coisa assim, olha, vou amarrar durante 5 anos depois de estrada. Eu vou fazer aqui, mas talvez, não sei, não, o paciente tem que ter uma definição, né, e a vasectomia hoje, assim, a gente tem algumas discussões sobre técnicas, né, mas a vasectomia, ela é feita com a ligadura dos ductos deferentes que é por onde passam os espermatozoides, pra se acumular na vesícula seminal. Tem uma novidade, que a gente vai estar sabendo em pouco tempo, vai ter o Congresso Americano de Urologia agora em maio, e eu vou estar lá pra ver isso de perto, foi lançado um dispositivo novo, que é um dispositivo que você coloca na bolsa escrotal do paciente, e que você poderia fechar e abrir o ducto deferente. Isso foi, saiu no jornal, no Jornal de Urologia, né, e, que é o Jornal da Sociedade Americana, e eu vou estar lá pra ver isso aí, e a possibilidade disso vir aqui pro Brasil, não, mas hoje o que a gente tem disponível no Brasil é a vasectomia clássica, que a gente faz a ligadura, um procedimento que é inicialmente definitivo. Bom, como é o procedimento, doutor Marcos, quanto tempo leva, tem essa história de vasectomia sem bisturi? Não, na verdade são pequenas incisões, né, a cirurgia clássica, nós fazemos uma ou duas incisões na bolsa testicular, tá, pequenas, é uma cirurgia de pequeno porte, onde a dor, ela é muito discreta, e nessas incisões, nós puxamos, como o doutor Eduardo falou, o ducto deferente, e cortamos ele. Então, na verdade, as pessoas, quando operam de vasectomia, tem o hábito de falar que diminuiu a quantidade do ejaculado, né, do esperma, durante a relação... E eu já tava até aqui na pauta pra perguntar o que acontece exatamente com o esperma depois que faz vasectomia. Na verdade, a quantidade não reduz, a quantidade de espermatozoides no concentrado geral do esperma é muito pequena, em termos de volume, equivale a uma quantidade bem pequena. Mas seria perceptível? Imperceptível. Imperceptível. Então, se a pessoa já tiver com isso na cabeça, ele pode até dizer que recebeu. A quantidade de esperma dele não será reduzida, certamente, com essa cirurgia. Porque apenas quando você faz a... você liga o ducto deferente, você interrompe a passagem de espermatozoides, que é uma quantidade bem pequena em relação ao global do esperma. Agora, em relação a... tem algum critério, assim, que diga, olha, a sociedade brasileira de urolóis só recomenda a partir de tal idade, ou em tais casos, ou tem casos que não pode de jeito nenhum, né, eu queria até que vocês falassem sobre a complexidade dele, em relação, por exemplo, a... a mulher, quando ela vai fazer a cirurgia ali, pra não ter mais filho, né, porque, aparentemente, a diferença é enorme em relação a resguardo, a tempo, a tudo. Seria muito mais prático, no caso, do homem. A cirurgia na mulher é uma cirurgia abdominal, uma cirurgia mais invasiva. A cirurgia no homem é uma cirurgia de muito menor porte, por isso nós recomendamos. Agora, como o doutor Eduardo falou, é preciso que o casal, não só o homem, mas o casal esteja... entenda que é um planejamento familiar, que é um procedimento definitivo. Lógico que existem algumas regras, por lei, inclusive, que regem o desejo da pessoa de fazer a vasectomia. Uma dessas regras é que o candidato deve ter acima de 26 anos, tá, e ter pelo menos dois filhos vivos. Eu considero 26 anos ainda muito jovem, porque você tem que ver que nós podemos construir outra família com 26 anos, né, de repente você quer construir outra família e você não vai conseguir, porque você fez a vasectomia. Então, eu, particularmente, no meu consultório, eu peço que o candidato, que o paciente, ele reflita mais um pouco, tá, nós temos um prazo de dois meses que temos que dar ao paciente antes da cirurgia ser realizada. Pra que ele... Pra que ele pense, reflita, discuta exatamente com sua parceira e veja se é o momento ideal pra realizar a vasectomia. Com relação ao procedimento, pra o paciente ter ideia, tipo, a paciente que vai fazer uma ligadura tubária, ela vai ter que passar por anestesia, no mínimo, uma raquianestesia ou uma anestesia geral, se ela for fazer por laparoscopia, enquanto que a vasectomia a gente consegue fazer com anestesia local. Então, o paciente, ele pode ficar acordado durante o procedimento, a gente pode até fazer com uma sedação, se o paciente tiver muito medo, não quiser ver nada, a gente pode fazer com sedação e faz a vasectomia e ele vai pra casa no mesmo dia. No mesmo dia. Ele não precisa ficar no hospital, ele faz o procedimento e vai embora. Levanta, anda. Levanta, anda e fica tranquilo. Então, assim, se for feito só com anestesia local, se não for fazer a sedação, o paciente não precisa nem estar de jejum. Então, é um procedimento, assim, bem tranquilo, bem seguro, que tá na nossa rotina já há um bom tempo e é um bom método, assim, quando se pensa em contracepção definitiva. Pergunta do ouvinte aqui é o seguinte, Léo, gostaria de saber do doutor o seguinte, eu tenho 10 anos que fiz vasectomia, existe possibilidade de reverter? É verdade? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica? É verdade isso. Existe possibilidade de reverter. Após a realização da vasectomia, a cada ano que você, que passa, um percentual importante de probabilidade de reversão... Isso vai... Isso vai aumentando. Vai aumentando. Exatamente. Após 10 anos, a possibilidade de sucesso reduz cerca de 30%. Exato. Exato. Mas ainda é possível... Chega ao ponto de já ficar irreversível. Ainda é possível se tentar uma reversão de vasectomia pra esse paciente. Mas quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficar aquele evoluir, se ter o sucesso. É uma outra situação também, outro especialista, deixa eu fazer o pergunto que quiser. Aí se não conseguir reverter, tem a inseminação que tem gente que tenta, mas que tem aquele risco, aquela possibilidade de dar certo e de não dar, né? Tem. Aí você pode partir pra técnicas de inseminação artificial. Aí você pode fazer a captação do espermatozoide por punção. Sim. Ou por uma cirurgia que a gente faz uma microdissecção do testículo e tira o espermatozoide de dentro do testículo pra fazer a inseminação artificial. São duas possibilidades cirúrgicas que seriam avaliadas a cada caso. Aqui tem gente que diz que a probabilidade de vir gêmeos, outros gêmeos é maior. É verdade isso? Sim. Toda a fertilização, a possibilidade de gemeralidade aumenta bastante. Aumenta, né? É. Outro ouvinte mandou o seguinte. Fiz asectomia a oito anos e não me arrependo. Acho um grande preconceito da maioria dos homens. O que mandou foi o Evandro. E teve um outro aqui que mandou que pensa em fazer, mas os colegas ficam dizendo que isso vai mudar na produção de hormônio. Alterar. Não, isso não é verdade. Não. Tem até uma pergunta aqui que é parecida com esse medo dele, que é o seguinte. Cortando o canal, é deferente, responsável pelo transporte dos espermatozoides, não haverá também uma parada de produção de hormônio masculino? Não. Tem alguma coisa a ver isso aí? Não. Na verdade, o ducto deferente, o âmico, a função dele geralmente é transporte dos espermatozoides. O hormônio é produzido no testículo, nas células do testículo, e eles não são interrompidos com a vasectomia. E, já aproveitando o ensejo, também não altera a potência masculina. Que o pessoal pensa muito nisso, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu peguei até um artigo que tem algum tempo, falando uma coisa interessante. Estudaram a atividade sexual de pacientes pós-vasectomia, pré e pós, e eles observaram que houve um aumento na atividade sexual dos pacientes pós-vasectomia. Isso não é por uma questão biológica, química, que tem acontecido com esses pacientes. O artigo considera que isso aí seria uma questão psicológica, porque pelo fato do paciente ter uma garantia de que ele não vai ter filho, ele acaba conseguindo ter relação de forma mais tranquila, sem medo de que a mulher vá... Só é bom lembrar o pessoal que... Eu ia falar isso agora, só é bom lembrar que não protege de doença, né? Exato. Bom... E é uma parceira só, o pessoal diversificou. Outro... Esses detalhes... Outra pergunta aqui é a seguinte. Em quantos dias pode ter relações sexuais, depois que faz a cirurgia, e por quanto tempo vai ter que ficar usando camisinha? Se é assim, pelo que ele quer saber aqui, isso aí no dia, na outra semana já está garantido. Pronto. O que acontece? Depois de realizado o procedimento, só aproveitando para fazer alguns avisos. A cirurgia, após... O que acontece? Após o procedimento, você tem que ter, no mínimo, 25 reaculações, para limpar... Nós falamos popularmente, limpar o canal do... Hum... Porque ainda pode ter um espermatozoide ali daqueles que... Sim, sim. No mês de um milhão ele vai... Ele sobrevive ali e ainda vai logo, né? Tem alguns espermatozoides no duplo deferente, mesmo depois que o médico secciona, né? Que ele corta. Então, esses espermatozoides têm capacidade de engravidar a parceira. Hum... E... Ou depois a gente... Eu sempre recomendo, após o procedimento, peço um espermograma para que venha zero espermatozoide. Aí sim, dessa forma, eu autorizo o paciente a ter relação sem contracepção, sem preservativo. A recomendação que a gente faz sempre são... O paciente tem que ter pelo menos 20 ejaculações, né? Para esvaziar, porque essa ligadura é feita abaixo das vesículas seminais. As vesículas seminais são reservatórios de espermatozoide. Então, esses reservatórios estão cheios. Você acabou a cirurgia, você parou de alimentar aquele reservatório, aquela caixa lá. Mas a caixa está cheia. Então, tem que esvaziar para poder ele ter a garantia de que não vai engravidar ninguém. Então, ele precisa ter 20 ejaculações após o procedimento. E depois dessas 20 ejaculações e passados 30 dias, a gente faz um espermograma. Veio zerado esse espermograma e está tranquilo. Bom, tem algum risco... A gente ouve histórias de uma mulher que faz laqueadura, né? Laqueadura. E aí, 3 anos depois ou, não sei, 4 anos depois, engravidou. No caso da vasectomia, existe esse risco? A pessoa 5 anos depois ou 10 anos depois, de repente... Existe, sim. A possibilidade de reversão espontânea, o que você quis dizer, né? É, exatamente. Reversão espontânea. Um caso a cada 2 mil cirurgias realizadas. É, muita sorte. É. Tem que ser sorteado mesmo. Um caso, mas a pessoa... Sempre nós avisamos ao paciente, antes de realizar o procedimento, que existe possibilidade de falha do procedimento. Um caso a cada 2 mil. Para ele não achar que o risco é zero. Não existe risco zero. Não existe nenhum método contraceptivo. Nenhum método contraceptivo que seja 100%. Nenhum. Pêlula, a gente sabe, a gente conhece, a ligadura... Eu conheço uma pessoa que até é juiz, que é nascida de uma mulher ligada. Então, ligadura, vasectomia, nenhum desses métodos dá 100% de garantia. Agora, a ligadura e a vasectomia, em termos de sucesso, são os que têm o maior sucesso, porque são métodos definitivos. Então, tá aí, gente. Outro dia eu estava assistindo até um debate sobre isso e... Foi no Dia da Mulher e as mulheres falando exatamente da quantidade... Assim, quando se fala em vasectomia, a discussão é bem menor que os homens só agendem esse debate. Quanto, na verdade, quando a mulher faz a laqueadura, a preocupação não é necessariamente ela, é o casal. É porque ter um terceiro ou quarto filho não seria bom para o casal. Mas a mulher é que é vista na sociedade como que ela tem que fazer, tem que ligar, né? E o homem, às vezes, se esquiva dessa situação, quando seria muito mais prático para ele, né? Parece que é 48 horas depois que você já pode... Não sei, atividade física, por exemplo, estaria liberado quanto tempo depois aí? Eu peço, geralmente, se o paciente faz academia, corrida, eu peço que demore pelo menos uns 4 ou 5 dias... Uns 4 ou 5 dias. Um procedimento, por conta de infecção... É o prazo para ter relação? Eu perguntei aqui, não lembro exatamente a resposta. Eu peço 7 dias para ter relação. 7 dias? E para atividade física fora de relação, 5 dias. Por que isso? Não é que o paciente vá ter nenhum problema, mas toda vez que a gente faz um procedimento cirúrgico, você tem um risco de sangramento. Então, a gente tem que dar um prazo maior para não formar um hematoma, para não ter nada desse tipo. Os pontos tiram com quantos dias? Geralmente, a gente usa um fio que cai sozinho. Absorve. É absorvível, então não precisa tirar ponto. E esse tal método chinês, vocês conhecem? Como é isso aí? O pessoal fala que é um método... O modo de abordagem do ducto deferente, ao invés de duas pequenas incisões laterais, faz-se uma abordagem central, compulsão e alargamento da pele, ao invés das incisões. Ah, isso aí, na verdade, não é um método chinês. Isso aí é... No needle, no blood. No blade, que é a lasectomia sem lâmina e sem injeção. Isso aí, a gente tem o material para fazer. Você tem uma pistola e você coloca o anestésico nessa pistola. Então, você anestesia a pele por pressão de ar. Você injeta. Então, você não precisa fazer o corte. E a gente tem uma pinça, que é uma pinça especial com a ponta bem aguda. E você não tem necessidade de fazer o corte. Você disseca a pele e pega o deferente e faz a ligadura sem necessidade de lâmina. Isso aí tem... Na verdade, é bem popular nos Estados Unidos, essa técnica. Mandaram aqui para Tino Alves, né? Tino, dois amigos meus fizeram. Um disse que broxou e o outro disse que ficou muito gordo. Feito um porco. Tem alguma coisa a ver? Isso aqui tem gente também que fica gordo. As pessoas... Acho que a pessoa fez a cirurgia aí. Certamente não foi a cirurgia. Ele fez a cirurgia, comeu muito e gordou. E gordou, né? Não foi por causa da cirurgia, entendeu? Ou de repente fez a cirurgia e ficou na casa. Será? E agora? E agora? Será que vai influenciar? Será que não vai influenciar? Isso aí é uma coisa que você está tocando que é importante. A gente atende muito no consultório queixa de disfunção erétil. Principalmente em paciente jovem que é psicogênica. O paciente, ele não... E dependente de fazer a vasectomia ou não, né? Ele vai ter, entendeu? O paciente, ele não tem déficit vascular. Ele não tem nenhum problema nervoso. O órgão dele é normal. Inclusive, a gente pega na história, por exemplo, você pergunta ao paciente, quando você acorda de manhã, você tem ereção? Tenho. Mas na hora que vai ter relação, eu perco. Quer dizer, se o órgão dele não fosse normal, por que ele ia ter uma ereção matinal? A ereção matinal, aquela do xixi. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente percebe muito isso. Então, o paciente jovem, às vezes, ele cria um receio por qualquer coisa. Uma relação que ele foi ter, naquele dia ele estava cansado, não estava disposto. Aí, dali em diante. Aí, dali em diante, aquilo fica na cabeça dele. E aí, ele acha que não vai conseguir, que não vai funcionar. Mas esses casos, assim, não tem nem pílula que resolve? Não, isso aí a gente faz um trabalho com o paciente, né? A gente... Pra ele também não ficar dependente, né? É, a gente conversa com ele, explica, esclarece isso, pra ele ter consciência que isso está acontecendo com ele. Pra, com isso, a gente conseguir melhorar esses quadros. E a gente consegue. Porque, muitas vezes, o paciente, ele não tem consciência que é isso que está acontecendo. Ele está se retroalimentando com esse medo, essa ansiedade, toda vez que ele vai ter relação, toda vez que fica ruim. E aí, ele não percebe que é um problema que ele mesmo está alimentando. Então, a gente trabalha com isso e consegue melhorar. Isso aí é tema pra nossa próxima entrevista. Questão de ereção, né? Dessa situação. Disfunção erétil. Disfunção erétil, né? A gente já coloca aqui como tema pro nosso próximo bate-papo. Beleza. E eu quero aqui agradecer, né? É, doutor Eduardo, doutor Marcos, doutor Arthur, a presença de vocês sempre com essas informações importantes pro nosso amigo ouvinte. Pronto. Nós que agradecemos aqui a oportunidade e sempre alertando também o paciente, o que Arthur acabou de falar aqui no começo, que é a coisa mais importante, sim. Vem cá, a gente está com um serviço de urologia muito bom. A gente está conseguindo fazer vários procedimentos, tá? A gente está tratando o câncer, está tratando o cálculo, está tratando cólica renal. A gente está tratando diversas patologias urológicas com uma qualidade muito boa. Eu tenho que agradecer isso, Arthur, que tem um carinho muito grande pelo hospital e deixa aquilo na qualidade pra gente conseguir trabalhar. E orientar os pacientes que é assim, a gente não quer só aqui tratar o paciente que está com cólica renal. A gente não quer tratar só o paciente que está com câncer. A gente quer prevenir. O paciente precisa passar, precisa ir no seu urologista ou com a gente ou com qualquer outro profissional na cidade que aqui a gente tem bons colegas e fazer a prevenção pra que o problema não surja, não chegue lá na frente uma coisa mais complexa. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Seja bem-vindo, doutor Eduardo e era da casa, doutor Arthur também. Então, até a próxima oportunidade. E aí E aí